...é a unha. Eu pinto com uma lupa comum. Aqui quem é? Esse é o Beethoven. Mas o senhor está enxergando um pouco, porque está bem nítido. Não está. Beethoven. Aqui... Aqui é, obviamente, o Almirante Barroso, não é? Deixa eu ver. O senhor está brincando aqui, o Bento Gonçalo da Silva. Que era praticamente irmão do... Bento Gonçalves. Aqui. Vamos ver, qual é o que o senhor vai dizer agora? Errado. Não, aqui, peraí, deixa eu identificar. Essa aí é difícil, essa é difícil. Bem, porque essa... Se uma cara daquele tamanho seu olho errou, é isso aí. Não, essa é muito, muito complicado. Não, já sei. Barão do Rio Branco. Não é? Barão do Rio Branco. Eu tiro adentro. Não enganei. Eu tinha que ser o Barão do Rio Branco com cabelo. Ah, aqui... É a Santa Ceia. A Santa Ceia. E estão todos aqui? Todos. Gente, isso aqui é uma loucura. Dá pra... Quer ver aqui através da... É pintura em tinta óleo sobre grão de soja. O meu pincel é um fio de cabelo, colocado num palitinho de fossa. E a tinta é óleo comum, só que é filtrada. Quanto tempo você leva pra fazer um... Ah, leva dois, três dias. É uma tela comum, só dá o fundo, espera secar. Só que a... Aí é o... É diminuta o espaço, então seca mais rápido. Claro, aí porque... Mas quem que você vai dizer que é esse? Aqui, esse aqui, tá qualquer... Isso aqui qualquer um mata, né? Gago Cotinho? Santos Dumont é rei só de avião. É, Santos Dumont. Santos Dumont tá aqui. Esse Santos Dumont eu vou lhe dar de presente. Pode ficar com ele. Oi, obrigado. Vou guardar. Já vai pro meu relicário. Direto, Alex. Mas é o seguinte, né? Embaixo você não vai por Gago Cotinho. Santos Dumont. Não, não é, Santos Dumont. Pode deixar. Inclusive tá escrito atrás aqui. Eu podia ter visto. Toma aqui. E é de 73 essa pintura? É, faz tempo que eu trabalho com micro pintura. Trabalho também cabeça alfinete. Trabalho... Eu tenho uma pintura aqui em fio de cabelo. Mas essa não dá pra mostrar. Uma pintura bem rara. Um fio de cabelo branco. Branco assim, eu desenhei a do jornal da... Aqui na fogueira. De corpo inteiro. A óleo. Mas esse é só com o microscópio. Deixa eu ver o microscópio. Deixa eu botar no foco. Ele não tá no foco aqui. Mas eu procuro. Eu mesmo ponho no foco, se você quiser. Mas é difícil. Hum? É difícil. Mas é que o seu foco é diferente do meu. Bom, todos são. Todos os olhos são diferentes. Então, duvido que só põe em foco. Então, o que que tem... O que que tem aqui? Aqui tem a lâmina. Embaixo da lâmina tem um fio de cabelo, sentido horizontal. Sim. E em cima do fio de cabelo tem a joanadark, na fogueira, pintada a tinta óleo. Você tem que controlar o vidro, senão ele tá fora lá. Controla o vidrinho de embaixo. Senão aí você não enxerga nada. Cadê? 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 Cadê o vidro? Esse aqui... Esse aqui tá... Esse aqui tá... O vidro já tá no lugar, não tá? Não, não tá. Você tem que ir levando lá até quando encontrar lá. Aí assim, lá pro meio. Quando você encontra o branquinho... Ah, tá, tá. Pera aí. Agora coloca e vê se... Ah... Gente... O corpo inteiro, até a fogueira, o cabelo... Ah, ui, não queimei. Fogueira da joanadark. Não, agora não deu... Não deu pra eu ver nem a mesa. Tá difícil de achar o... De achar o foco. Foco, né? Né? É difícil. Mas tá aqui ela. Vê cá, e o que que você tem no bolso? Uma miniatura também, não tem? O que que é? Não, eu tenho o menor soneto do mundo. O menor o quê? Soneto. O que que é? O menor soneto do mundo. Isso eu já ouvi, mas qual é o soneto? Não, eu tenho que... Bom, eu tenho sete livros editados, então dá pra falar sobre o soneto? O soneto é uma forma poética fixa. É dois quartetos rimados entre si e dois tercetos rimados entre si. Isso. Então eu fiz um soneto com apenas vinte e duas... Não, eu tenho menos, tenho com... Deixa eu ver quantas... Com vinte e duas letras do alfabeto. Letras, não palavras. Sim. Esse soneto, dá pra mostrar? Dá. Tem aqui o primeiro quarteto, ó. A... A é... V lá. É má, a ré. Dois todos os rimados. E, dá, dó. C, ou é. Maravilha. Ah é, vê lá. É má, a ré. É má, a ré.